Agora é a vez do Gabriel Woodson de São Paulo e o primeiro violão que o Gabriel ganhou foi aos 5 anos de idade. E o primeiro show foi aos 8. E ele recebeu um brinquedo como parte do pagamento desse show dele aos 8 anos. Ele tem como grandes incentivadores o pai e o avô que o apresentou ao samba, mas o negócio dele é mesmo sertanejo. Aos 19 anos, esse paulistano chega determinado a ser a nova voz do sertanejo no Brasil. Olha aí, galera, aqui de São Paulo, capital, para apresentar sucesso de Luan Santana, vem aí, Gabriel Woodson! Luan Santana Se eu não conseguir dormir, não é café e me é culpa da morena, no beijo da morena. Se na balada eu zerar, não faltou este ano, é culpa da morena, no beijo da morena. E diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena. Se está perigado no colo da lua, eu lembro da morena. Valei no segundo exato que os teus lábios falsos tocaram os meus. Sei que alguém me perguntava, dizia assim do nada, o amor evapou, não morreu. Mesmo sabendo que as minhas chances são praticamente nulas, meu coração ainda te procura. Se não conseguir dormir, não é café e me é culpa da morena, no beijo da morena. Se na balada eu zerar, não faltou este ano, é culpa da morena, no beijo da morena. O que eu dei pra você, tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que te adiantou nada, você só queria brincar. Se eu não conseguir dormir, não é café e me é culpa da morena, no beijo da morena. Se na balada eu zerar, não faltou este ano, é culpa da morena, no beijo da morena. E diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena. Se está perigado no colo da lua, eu lembro da morena. E diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena. Se na balada eu zerar, não faltou este ano, é culpa da morena. Gabriel Hudson, aqui de São Paulo. Gabriel, como é que é a tua formação? Você só foi de música, se estudou, o que você está fazendo na vida? Rapaz, eu sempre gostei de música, desde pequenininho, sempre fui apaixonado por música. Eu tenho influência muito grande do meu avô. Meu avô, ele tem uma banda de samba há mais de 40 anos. Então, quando eu comecei, ele sempre me levou para os shows, para as apresentações, e no intervalo eu ficava lá. Então, você já foi vários gêneros de música, seja MPB, sertanejo... Eu canto de tudo, mas a minha veia mesmo é sertanejo. É sertanejo, assim. Eu comecei escutando rock, o primeiro gênero musical foi rock que eu escutei, foi ainda Queen, Freddie Mercury. E aí meu avô começou a me levar para os shows, e aí teve essa mistura do rock com o samba, até que um dia a minha tia me apresentou o DVD do Edson e Hudson. Aí acabou para mim, aí eu amei sertanejo. Aí eu falei, é isso que eu quero cantar, é esse estilo, é sertanejo. E aí, de lá para cá, sempre sertanejo. Está na minha veia, com certeza. Maravilha, maravilha. Então, agora se prepare aqui na volta para cantar com todo mundo aqui. E mais ainda, que aí vai começar o jogo mesmo. Aí vai começar o jogo. Parabéns, obrigado. Grande Gabriel Hudson, aqui de São Paulo.